Pra não punir os adultos, é fundamental o quê? Investir em educação. Eu tô aqui parafraseando Pitágoras. É aqui porque quase 100 alunos, eu disse 100 alunos, de uma escola do bairro Rubemberta, Zona Norte, ainda não começaram o ano letivo de 2017. Estamos no mês de junho, junho. Faltam professores pra atender as crianças dessa comunidade que tanto necessita de amparo. Alguns pais, o que aconteceu? Precisaram deixar de trabalhar, de gerar renda dentro de casa pra ficar com as crianças nas residências. Companhe a reportagem, depois a gente comenta esse fato. Roda aí. Ana Paula é mãe de Sara, de um ano e cinco meses. A pequena está matriculada na Escola Municipal de Educação Infantil Santo Expedito desde o início do ano. Mas até agora, não foi nem um dia para a aula. Quando me ligaram em janeiro, vim fazer a matrícula com aquela esperança, com aquele sonho. Iniciaria 6 de março. Aí chegamos aqui, diretora na porta, esperando. Não, não tem professor, não tem estrutura pronta. A escola foi inaugurada em dezembro de 2016 para atender as crianças do bairro Rubemberta. Notícia que alegrou as mães. No entanto, a felicidade inicial se transformou em transtorno. Simplesmente eles dizem que não sabem quando vai ter professor, quando vão ser atendidas as crianças, sendo que já estão todas matriculadas. O prédio é novo. A escola está pronta com toda a estrutura para receber quase 200 crianças. Mas a falta de material humano, como professores e monitores, faz com que mais de 100 crianças fiquem assim, do lado de fora. Para algumas mães, a situação é ainda pior. Elas já tinham vagas garantidas em outras escolas e acabaram tirando as crianças para colocar na EMEI Santo Expedito. Tinha uma vaga garantida em outra escola. A SMED sugeriu que trouxesse os dois por comodidade. E eu acho, para mim, ótimo. Ele perdeu a vaga da outra escola, que já era uma vaga garantida, e ele está em casa. As crianças estão todas matriculadas. No entanto, apenas 60 são atendidas. Ele até desenvolveu ansiedade de ter que ficar em casa, porque daí não tem aquela rotina. Enquanto a situação não se resolve, muitas mães precisaram largar o emprego para poder cuidar das crianças. Eu só tenho meu esposo trabalhando e eu só estou dependendo da escola para conseguir voltar a trabalhar. Sair do emprego, justamente porque não valia a pena eu sair e trabalhar fora e pagar uma escola particular, que está bem caro. Segundo a Secretaria de Educação, hoje faltam seis professores e 21 monitores para que todos os alunos sejam atendidos. Mas ainda não há uma previsão para essas contratações. Depende agora de um ajuste de orçamentário, porque há um impacto orçamentário, há uma discussão sobre orçamento colocada na Câmara dos Vereadores, e isso é o que está, digamos assim, ainda impedindo que a gente faça essas nomeações.